E com a grande frustração do público de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que esperou muita coisa e não viu quase nada, começaram a vazar as cenas que foram removidas do filme. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira. Muita gente acabou não gostando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque o filme não prometeu o que cumpriu, uma grande batalha de multiverso, vários camions aparecendo ao mesmo tempo, todo mundo lutando ali, Wolverine, Homem-Aranha do Tobey Maguire, um incrível Hulk, Homem de Ferro Superior, todo mundo enfrentando a Wanda numa grande batalha, era o que o público realmente queria, e o público acabou vendo uma outra coisa completamente diferente, um filme de terror, basicamente da Wanda. Por mais que o filme seja muito bom, as pessoas estavam com uma expectativa um pouco diferente para esse filme, e acabaram vazando várias coisas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que mostrava primeiro que tinha uma cena do Homem de Ferro Superior que foi removida, e também várias cenas de vários camions, a própria Amber acabou falando sobre isso e revelando tudo, tá nos meus dois últimos vídeos anteriores, tá? Mas antes da gente falar sobre tudo que vazou nesse filme, que estaria nesse filme e acabou sendo removido, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like, pra saber todas as informações, todos os vazamentos, porque vem muita coisa do MCU ainda por aí, e pode ter certeza que esses camions não aconteceram agora, mas vão acontecer futuramente, em um futuro bem próximo, e você vai saber aonde? É óbvio que é aqui no Podgeeks. Mas vamos lá, abertura da batalha estendida. Essa seria a primeira batalha do filme, a primeira cena do filme, aquela que aparece, a América Chaves fugindo de demônios, ao lado de um outro Doutor Estranho, que era do outro universo, aquele cara com rabinho de cavalo lá, que o pessoal chamou de Doutor Estranho Defender. Na cena original que foi cortada, apareceria a América Chaves pedindo ajuda pra esse Doutor Estranho aí, e revelando que ele era da Terra 1610. E nesse universo também teremos uma versão paralela do Wong, que confiaria muito na América Chaves, tá? Por isso que a América Chaves naquela cena contra o Gargantus acabou confiando muito no próprio Wong, muito mais do que no Doutor Estranho, né? A Doutor Estranho não confiava absolutamente nada. Wanda versus Doutor Estranho. Naquela cena lá em que o Doutor Estranho vai atrás da Wanda, lá onde a Wanda tá morando, e vai lá pra pedir ajuda, na verdade tá pedindo ajuda pra inimiga, o que que acontece? Tinha várias outras cenas que foram removidas. Mostrava várias árvores lá, sendo transformadas em demônios, tá? Pra intimidar o Doutor Estranho. E isso foi cortado também do filme, porque eles achavam que deixaria essa cena aí muito comprida. Isso afetaria o andamento do filme, que a ideia era ser um filme muito mais rápido. O Universo dos Illuminatis, cena estendida. Aqui nessa cena estendida dos Illuminatis, o camel mais importante dessa cena acabou sendo removida pra ser utilizada futuramente em novos filmes. Disney e Marvel decidiu mover todos os cameos importantes para os próximos filmes e séries. É isso que diz esse vazamento aí. Ou seja, a Disney deu uma segurada no freio, tirou várias participações importantes ali, que provavelmente morreriam por bobagem, de uma forma muito esdrúxula pela Wanda, e resolveu deixar pra mais pra frente, colocar em outros filmes futuramente e trabalhar isso melhor. E segundo esse vazamento aí, eles pegaram personagens menos importantes, ou seja, os Illuminatis são menos importantes, e eles pegaram esses personagens aí, simplesmente pra matar eles e descartar... 3, 2, 1... E descartar de vez todos esses personagens. E numa dessas cenas em que o Doutor Estranho e a América Chave estão nesse Universo dos Illuminatis, apareceria quem? O próprio Tom Cruise, o Homem de Ferro Superior, mas apenas como Tony Stark. O Tony Stark sem a armadura, apenas ele mesmo, tá? Porque as cenas com armaduras deixariam pra outro filme. Eles pretendem utilizar isso ainda, tá? Reutilizar e continuar com essa ideia de Homem de Ferro Superior, com armadura e tudo, mas pra outro filme, não pra esse. Nesse ele apareceria simplesmente sem armadura, só o Tony Stark. Professor X acaba vendo e analisando a mente do Doutor Estranho e vendo todo o Universo do MCU. A gente sabe que os Illuminatis apareceram muito pouco e morreram muito rápido. Então essa cena do Professor Xavier era pra ser muito maior e acabou sendo toda ela cortada, ele aparecendo realmente muito pouquinho. Cenas censuradas dos Illuminatis. A gente sabe que eles morreram de uma forma realmente muito esdrúxula, de uma forma totalmente complicada, digamos assim, né? Nesse filme. Por quê? Porque os próprios Illuminatis acabaram derrotando o Thanos com todas as joias do infinito pra serem logo depois derrotados pela Wanda de uma forma totalmente muito fácil. E teria muito mais brutalidade, tá? Porque a morte da Capitã Carter e da Capitã Marvel seriam muito mais brutais e foram realmente cortadas e removidas. E aconteceu uma luta mental realmente muito forte entre a Wanda e o Professor X, o que seria uma das maiores lutas do filme, ou a maior luta do filme segundo esse vazamento. E acabou sendo também cortada e reduzida a uma pequena coisinha ali, uma pequena cena pra depois a Wanda resolver tudo isso, matando o Professor Xavier. Wanda sem censura. A luta final entre Wanda e Doutor Estranho e a América Chaves acabou sendo muito censurada também. Então tiveram muitos cortes ali porque o Sam Raimi, ele pesou a mão com a Wanda. E a Disney acabou dando uma segurada. Teremos uma Wanda com uma versão totalmente demoníaca, com aparência demoníaca, assim, parecendo um demônio realmente de filmes de terror. E essa versão demoníaca apareceria também na cena contra o Professor Xavier. Ela ficaria com essa versão meio demônio, assim, mais ou menos igual essas imagens que eu tô mostrando agora, na luta contra o Xavier e na luta final. Mas as cenas ficaram tão pesadas, tão de terror realmente, que a Marvel, que tem um público mais jovem, um público infantil também, acabou se preocupando com isso e removendo as cenas pra não ficar tão pesado. Ou seja, o filme foi bem, mas bem lapidado. Muita coisa foi tirada dali. Muitos câmios foram tirados dali. Várias participações especiais retiradas do filme pra aparecer mais pra frente. E o terror realmente pesadaço acabou sendo removido pra entrar dentro de um padrão da Marvel. E tem uma última aí que tá nesses vazamentos. Era a seguinte. Aparecendo todos os câmios, no momento em que a Wanda matasse os Illuminatis, isso causaria uma espécie de aviso multiversal, avisando todos os outros heróis dos câmios lá que iriam aparecer e se juntar pra lutar contra a Wanda numa batalha épica. Infelizmente, nós não tivemos nada disso. A Marvel acabou modificando seus planos, mudando tudo e tirando absolutamente tudo disso do filme, deixando o filme mais fechadinho, mais simplesinho. Muito provavelmente pra explorar tudo isso futuramente. E também pra não estar matando o personagem a rodo. Personagem que poderia aparecer futuramente, né? Imagina o Tobey Maguire nesse filme. Imagina só, ainda bem que ele não tava nesse filme, porque aí a Wanda ia acabar com o cara rapidinho, assim. E aí, acabou o Miranda e o Tobey Maguire? Isso é absurdo, né? O Homem de Ferro Superior, com tantas expectativas, seria a mesma coisa. Então é até melhor deixar eles aparecerem mais pra frente, pra que eles possam aparecer mais em grandes mega-sagas que a Marvel tá prometendo no futuro. Mas então tá, pessoal, vou deixar na tela uma playlist completa e mais um vídeo pra você saber absolutamente tudo sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Até mais!